Fala rapaziada, sou o Brani Mariano, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E gente, seguinte, eu tô triste, Lívia. Aposto que eu vou embora. É porque você vai embora, eu tô triste porque você vai embora, eu não queria que você fosse embora. E outro dia eu vou voltar. Você vai voltar outro dia, mas você promete? Prometo. Promete muito? Sim. E aí a gente vai se divertir? Sim. Então tá bom, mas mesmo assim eu acho que eu vou chorar, porque eu não queria que você fosse embora. Ai gente, enfim mano, a Lívia tá indo embora hoje, hoje é o dia que a gente vai levar ela embora lá. E pior que a gente já tá levando ela praticamente direto pra escola mano, tipo assim. Você tá com saudade de ir pra escola? Tô, mas eu também tô com saudade da minha mãe. Da sua mãe? Também. Ó, da sua mãe, da escolinha, não é? E você tá com saudade de seus amiguinhos? Tô. Quem que é sua melhor amiga lá? A Lara. A Lara? É mesmo? É. E você lembra daquele menino que você falou que ficava implicando com você? Como que ele chama? Bernardo. É o Bernardo, né? Ele parou de implicar com você? Em alguns dias, porque eu faltei. Quando você faltou ele não implicou. Aí quando você vai ele implica. Mas e aí, você já contou pra tia? Contou pra tia? E ele continua te implicando com você? É. Uai, mas a tia não fez nada? E também, sabe? Também pode... Talvez pode falar o homem do saco, porque ele é mau. É o quê? Aquilo valor? Acho que pra assustar ele pode chamar o homem do saco. Ah, entendi. Pra assustar o Bernardo? Mas... Tem um porém. Eu posso contar uma coisa pra você? Descobrimos recentemente que teve um dia que a Lívia falou que o Bernardo... Ela implica também com ele. Não, é só ele que implica com ela. Teve um dia que ela falou que o Bernardo tava implicando com ela e ele não estava. Uai, Lívia, você falou que ele tava implicando e ele não tava implicando? Mas eu já estava. Mas a Dinda falou que ele não tava, não. Lembra o dia que você, que a mamãe falou que ia falar com a diretora e você falou que tinha se enganado? Lembra? Não. É isso. Uai, então o Bernardo não tava implicando com você? Ele implica. Só que aí, como ele implica, aí ela fica com raiva e fica implicando com ele também, entendeu? É os dois. É, Lívia. E ela fica triste, você fala. Uai, Lívia. Por que você tá triste? Ele implicou com você? Ele implica com você normalmente? Implica? Então, quando ele implicar, você tem que falar com a tia. Mas aí é o seguinte, tem que ser quando implicar de verdade. Sabe por quê? Porque se você fala que ele implicou e na verdade ele não implicou, aí a mamãe dele vai acabar xingando ele à toa, entendeu? Então, tem que falar sempre a verdade, não é? Ele implica sempre com você? É isso. Então tá, então vamos assim, ó. Toda vez que ele implicar com você, a gente vai falar pra mamãe e ela vai ligar pra diretora da escola. Pode ser? Que aí a diretora vai fazer alguma coisa, vai resolver o problema. Beleza? Que aí agora ela só vai falar quando implicar de verdade, né? Sim. Não vai falar quando implicar de mentira também. Enfim. Ó, desejo pra você uma boa volta às aulas, viu? Pode ficar tranquila, feliz de novo. Bernardo, o Bernardo às vezes até faltou. Será? Será? Aqui, e o para-casa que você falou que não fez? Você fez o para-casa? Olha, pra você ver, ela não fez. Por que você não fez o para-casa? Porque eu não tava na escola. Mas para-casa é para-casa, não é para-escola. É porque às vezes, como ela fica... A Lívia fica de manhã e de tarde na escola. Então às vezes ela faz o para-casa na escola na parte da manhã, entendeu? Ah, então de vez em quando você faz o para-casa na escola? Entendi, entendi. Que é o seguinte, você sabe que ela estuda, né? Isso aí, Ui. E obviamente, como ela estuda, tem aprovação ou reprovação. Caso, tipo, obediência, né, Lívia? Tudo isso. E aí, como a Lívia desobedeceu muito a professora, a Lívia foi reprovada na escola. Você falou sério? Sim. Foi reprovada, Lívia? Mas por que você foi reprovada, Lívia? Desobedeceu a professora muito, não fez as atividades. Você desobedeceu a professora? Por que você tá gravando? Ah, é porque eu tô gravando um vlog no meu canal. E tem três combinados bem na parede. E você não cumpriu com os combinados que tem na parede. Você não cumpriu com os combinados que tem na parede? Mas por que você não cumpriu, Lívia? A gente já não falou que tem que obedecer a professora, entendeu? Tem que cumprir com os combinados que tiverem. Se tinha combinado na parede, por que você não cumpriu os combinados na parede? Brigou com um amiguinho na escola. Ah, não. Ela não fez isso. Fez. Mas ela é tão quietinha. Pois é. É mocinha, tranquila. Não briga com ninguém. Não sei o que a Lívia arrumou. Conta pro seu dinheiro, Lívia. Brigou com o seu coleguinho na escola? Ó, deixa eu te falar. Não pode fazer isso. Agora... Não tem provada por causa disso? Não sei, amor. Tem várias coisas que aconteceram. E tem que ir lá. Só se chegou o boletinho e foi reprovada. Não tem como. Não tem... Nossa senhora. Que comida. Mas não foi por causa de falta de nota, nada? Não. Ela nem tem tanta nota. A Lívia, na idade dela, não tem muita nota. Então tem desobediência, conta, brigar com os... Mas eu não tô entendendo. Por que você não obedeceu a professora? E ela é tão boazinha, né, Lívia? Você obedece tão direitinho a gente aqui, tal. Faz tudo bonitinho, tudo que tem que fazer na hora certa. Por que que na escolinha você não fez isso? Não, não pode. Ó, tem que obedecer a professora. Tem que respeitar os coleguinhas. Você tem que respeitar todo mundo. Seja coleguinha, seja professora, seja funcionário. Qualquer pessoa você tem que respeitar, Lívia. Entendeu? Tem que tratar com a educação. Todo mundo da mesma forma. Enfim, né? Agora... Vem, Lívia, vem cá, Nadinda. E agora? Agora ela repete o mesmo ano? Repete. Lívia, vem cá, dá um abraço aqui. Você promete pra mim que não vai mais desrespeitar a professora. Promete? Hein? Então dá um abraço. Se a Lívia não for reprovada de novo e ela passar de ano, ela vai ganhar um presentão desse tamanho. Desse tamanho. Então vamos contar uma coisa pro Dindo? E o Papai Noel vai dar uma barraca de Dante trabalhando. É, o Papai Noel vai dar uma barraca gigante pra ela passar de ano. Então, Dindo, eu vou te contar uma coisa. Então você já pode preparar o presente. Vem cá, Lívia. Eu vou te dar, viu? Vem cá. Passar de ano. Vamos contar. Eu prometo que vou te dar um presentão desse. Vamos mudar de sala. Vamos mudar de sala só pra passar. Vamos contar pro Dindo. É só você estudar. Calma, Dindo. Calma. Lívia, vamos contar pro Dindo em 3, 2, 1 e é trollagem. A gente trollou o Dindo. A gente trollou o Dindo. Lívia. Tomou de mim, abriu o pacotinho e tinha uma dourada. Ele tomou, se levou o pacotinho. Pera, você tá falando da escola, né? Meio que você levou um pacotinho de figurinhas pra escolinha. E aí tinha uma dourada dentro quando você abriu, né? Tomou de mim, abriu e tinha uma dourada. Ah, ele tomou o pacotinho da sua mão, ele abriu o pacotinho e aí tinha uma dourada lá dentro. Ué, então a dourada é sua. O pacotinho é seu. Ele não podia ter feito isso, não. Você contou pra professora? Não, eu tava em outra sala. Ah, entendi. Vou explicar pra vocês, gente. Ela tá querendo dizer que teve um coleguinha da escola dela que pegou um pacotinho de figurinhas que ela tinha levado na escola, abriu o pacotinho sem ela deixar e tinha uma dourada. E a, né, querendo ou não, a Lívia gosta de figurinha dourada, né, amor? Eu acho que a figurinha que ela tá falando é uma lendária dourada. Ah, era uma lendária dourada? Galera, eu lembro daquele vídeo do Cristiano Ronaldo, ai, tinha também uma das que ela... Tá vendo, galera? Ela tá falando com vocês aí, ó. Vocês lembram um vídeo que a gente fez abrindo o pacotinho? E aí ela achou uma figurinha dourada... Uma figurinha dourada, não, né? Ela achou uma figurinha lendária do Cristiano Ronaldo. Pois é, ela tá querendo dizer que era parecida com aquela, então provavelmente era uma lendária. Será que era a do Cristiano Ronaldo de ouro? Nossa, se for a do Cristiano Ronaldo de ouro... Lívia, a gente vai ter que fazer alguma coisa? A gente vai ter que conversar com a professora. Já sei, eu vou pegar a cartinha do Cristiano Ronaldo que a gente tem pra ela ver se é a mesma pessoa. Boa, boa. Pega lá e aí a gente vai comparar agora, tá, Lívia? Pra você falar pra gente se é igual ou se não é. Aqui, ó, Lívia, ó. Ela era igual essa cartinha aqui? Ela era igualzinha, mas ela é amarela. Ah, ela era igualzinha essa carta, só que amarela? Então, pera, amarela é tipo dourada, né, amor? É, é tipo essa aqui, Lívia? Essa cor? Meu Deus do céu, tinha uma figurinha do Cristiano Ronaldo dourada. Ela levou na escola o pacotinho. O coleguinha dela abriu, pegou da mão dela, abriu e... Tomou, ele vai ter que devolver. Lívia, a gente vai ter que conversar com a professora, né? Porque, querendo ou não, a lendária é sua. Você quer abrir outro pacotinho? E aí você deixa esse pra lá? Não, é o calaqueiro. Ah, ela é o justo? Era dela? É, rapaziada, é uma situação complicada, né? Eu tenho uma notícia bem ruim pra dar pra vocês, tá? É uma notícia que eu acabei de ter também, né? Eu achei muito ruim, fiquei bem triste. Eu acho que vai ser pior ainda pra Lívia, mano. Pra Lívia. É o seguinte, virou o ano, né? E a gente tinha que fazer a rematrícula, se eu não me engano, né? Que é o nome. Na escolinha da Lívia. A gente tinha que colocá-la de volta na escolinha, né? Matricular ela novamente na escolinha que ela estava. E aí aconteceu que a gente demorou, a gente demorou, a gente foi enrolando e tudo mais. Foi acontecendo outras coisas. E, por fim, descobrimos que ela perdeu a vaga. Sim, a Lívia perdeu a vaga na escolinha, mano. Ela meio que, tipo assim, ela já estava lá e como a gente demorou, ela meio que foi expulsa de lá. Ela não vai mais poder estudar lá porque ela perdeu a vaga no lugar que ela estava. Isso é triste, mano. Porque é o seguinte, a Lívia, inclusive, está dormindo agora nesse exato momento. Eu vou ter que contar pra ela, tá? Inclusive, eu vou gravar pra vocês, vou mostrar pra vocês eu contando pra Lívia. Porque, mano, eu quero até ver como é que vai ser a reação dela, mano. E eu acho que ela não vai gostar porque é ruim, né, mano? Pô, você fez toda a sua amizade ali, você tem seus amigos, sua professora e tudo mais. Mas, do nada, você vai ser expulso da escolinha, tá ligado? É ruim, é ruim. Você não vai conseguir ir pra escola mais naquela escolinha. A gente vai ter que te mudar de escola. Não, eu vou mudar de sala TV. Não, a gente vai ter que te tirar daquela escolinha e colocar em outra escolinha. Na escolinha, você vai ter que mudar, vai ter que sair, vai ter que ir pra outra escolinha. Mas não tem jeito. Não, mas, infelizmente, Lívia, a gente não conseguiu te colocar de novo na mesma escolinha, entendeu? Aí você vai mudar de escolinha. Mas, olha só, tem muitas vantagens em mudar de escolinha. Tem muitas coisas pra fazer. Tem novos amiguinhos que você vai poder fazer, conhecer novas professoras, entendeu? Entendi. Você não fica assim, não. Viu? Pega aqui na minha mão. Fica assim, não. A gente também pode olhar ali, viu? Uma escolinha com mais brinquedos. Tipo, quase um parque de diversões. Isso, a gente pode olhar uma escolinha mais legal ainda. O que você acha? Piscinas. Uma casa da Barbie. Sim, mas eu queria dar uma casa da Barbie lá na minha casa. Eu não entendi. O que você falou? Eu queria dar uma casa da Barbie. de presente no Natal, mas não dá. É muito grande. É, a casa da Barbie é muito grande, né? Tá tudo bem? Tá. Você vai ficar de boa? Sim. Você vai acostumar com a nova escolinha? Sim. Vai fazer novos amigos? Você vai sentir saudade da minha escolinha. Você vai sentir saudade da sua escolinha? Ah, é normal, gente. Normal sentir saudade da sua escolinha. Eu tava lendo nos comentários aí do último vídeo, a galera perguntando se a Lívia tem namorado. Você acredita, amor? Não, nem acredita. Eu acredito, né? Que a galera, elas fazem um tempo assim. E aí, Lívia? O que você acha disso? Eu, passando de outro, tá... Tô tudo... Eu não sei se eu vou embora, né, tia? Não, o que você acha sobre você ter um namorado? Não. Não, né? Não, né? Por que não? Explica pra galera. Mas porque eu não quero. Por isso. É porque você é criancinha ainda, não é mesmo? É mesmo. Fala com a galera. Então fala assim, galera, eu ainda sou criança, sou pequena, eu tô brincando. Ainda sou criança, galera. E eu tô brincando. Tão vendo, né, galera? Resposta aí pra vocês. A Lívia... Gente, pelo amor de Deus. A Lívia tá brincando. É o momento de brincar, de se divertir. Alguém buscou a Lívia, mano, antes de mim. Alguém buscou a Lívia antes de mim. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Eu vou falar com você o que aconteceu. Eu fui ali agora buscar a Lívia. Cheguei ali, falei que eu ia buscar a Lívia, que a mãe dela liberou pra eu buscar ela ali. E eles falaram que outra pessoa veio antes de mim e buscou. Só que, tipo assim, eu liguei pra mãe dela e falei, ô, você mandou outra pessoa buscar antes de mim? Ela falou que não. Ou seja, ou alguém veio sem avisar a mãe dela e buscou a Lívia na escola, ou, sei lá, alguém buscou sem falar nada, entendeu? Não sei, mano. Não sei. Eu sei que é o seguinte. Eu vou atrás. Eu vou dar uma rodada aqui no bairro porque a pessoa não pode... Pode ser que não esteja muito longe, mano. Pode ser que não esteja muito longe, velho. Meu Deus do céu. Pegaram a Lívia antes de mim, mano. Ah, velho. Não tô acreditando de verdade. Eu tava esperando pra ver a Lívia. Pera aí, rapaziada. Vamos dar uma volta aqui no bairro pra ver se acha alguém que quer coisa e a gente volta pra cá. Meu Deus do céu, velho. Tá todo mundo agora procura. Não era pra isso estar acontecendo, velho. Pelo amor de Deus. Não tô acreditando, mano. Meu Deus do céu. Lívia. Ó, tô procurando aqui, mano. Mas, sinceramente, agora eu tô pensando no seguinte. Ela pode muito bem ter entrado dentro de um carro, mano. Tipo assim, a pessoa, sabe, ter buscado ela e, tipo assim, levado ela pra outro lugar. Tá ligado? A gente não sabe, mano. A gente não sabe o que aconteceu, velho. Meu Deus do céu, mano. Cadê a Lívia? Pelo amor de Deus. Eu vou voltar lá, mano. Eu vou voltar lá na escolinha e vou falar pra gente acessar as câmeras. As câmeras de segurança, mano. Por que eu não pensei nisso antes? Pelo amor de Deus. Que isso? Você foi colado, Dindinho. Ah, você tá brincando comigo, velho. Eu saí de lá de casa na hora que você saiu de Uber, porque eu sabia que você ia ter que buscar cadeirinha e já vim buscar ela. Você veio de Uber? Sim, inclusive a gente esperou bastante pra você chegar. Então quer dizer que a pessoa que eles falaram que buscou a Lívia antes foi você. Exatamente, né, Lili? Ah, bom, pelo amor de Deus, velho. Que susto que você me deu, mano. Quem que te buscou a Lívia? Ei, Lívia. A Dindinho te buscou a Lívia? A Helena tá brincando lá na escola. A Helena é amiga dela. Tá brincando na escola? Aquela Lívia tá dando tchau pra mim. Aquela Lívia tá dando tchau. Ô, gente, meu Deus. Amor, você não tem noção do susto que você me deu, velho? Você afustou? Eu rodei o bairro, uai. Eu rodei um pouco aqui na região pra procurar. Véi, foi a Natália o tempo... Mano, até nessas horas você faz trollagem, amor. O Dindinho achou que alguém tinha te buscado. É estranho. Lívia, você me trollou? Sim. Você me trollou? A gente trollou o Dindinho. Gente, a Lívia já chegou me trollando, mano. Meu Deus do céu, enfim. É isso, rapaziada. Um beijo. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui. E dá tchau, Lívia. Dá tchau. Fala tchau. Bate na tela agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri